Salamari Que danada, falei com você, ela vai Agora ela cansa, né, porque ela dá aquela explosão Vamos ver até que hora Que ela vai ficar na minha linha aqui Que ela é chata, cara, olha o tamanho dela Ô, rapaz Em homenagem Ao dente que eu tirei Tive que tirar um dente, velho Ficou sabendo? Olha o tamanho desse trem Tá doido Olha o tamanho desse trem Tá aqui a bicuda Essa aqui é a pescadinha bicuda Você sabia, Caio, que é da família da pescadinha? Peixe maravilhoso Tem que aproveitar a temporada dela Ela chega em cardumes Olha o tamanho dessa, essa aqui tá bonita Então, olha Vamos terminar o vídeo aqui no Salamari Chegamos aqui no nosso restaurante Deixa eu abrir a porta Que a gente vai fazer uma Uma coisa bacana aqui dentro Que eu quero mostrar pra vocês E aqui, galera Esse aqui que é o Salamaris A gente tem outro salão aqui do lado também Nessa porta de cal Tá joia Esse aqui é o Salamaris Ai, caiu as coisas Vamos lá dentro da cozinha Então, pessoal O que vocês estão achando Do nosso restaurante Salamaris Tem algumas decorações ainda Que vão estar chegando por aí E vocês vão estar vendo daqui pra frente Os vídeos do canal do Quebrando a Linha Com muita aventura de pescaria Além do mais da nossa culinária Dentro do nosso restaurante Tá bom, pessoal? Então, aqui eu trago pra vocês essa novidade aqui Olha que legal esse tubarão, cara Olha que legal esse tubarão Tem umas decorações bem legais também Tá, ó Um barquinho Tem o nosso caiaque Então, pessoal Aqui tá o peixe, ó Separei aqui Vamos fazer o que? Vou tirar a escama Vou tirar a cabeça Vou tirar a barriga E vou cortar no filé Tá bom? Segura um pouquinho aí Que agora que vem a manobra mais difícil, hein Aqui que vai sujar tudo Olha como a escama sai fácil desse peixe Eu faço dessa forma Eu corto a cabeça Já arrancando já as entranhas Ó Corto a cabeça Não serve pra nada a cabeça Faço um corte aqui Na barrigada dela aqui, ó Até o fundo Entendeu? Pra tirar todas as entranhas dela Tá? Você já vai se abrindo Ó Vai ficar perfeito o filé Ó O filé O filé Inteiro Do peixe E a parte central dela Aqui, ó Tem a parte central Conseguiram ver direitinho? Aqui, ó Como o peixe fica Olha, ele tá Aqui, ó O que eu fiz É só abrir Primeiro Eu vou estar usando Limão Saborami com pimenta E agino sal Tá bom? Olha os três temperinhos Que eu vou estar fazendo É assim É um tempero rápido Tá bom, galera? Porque eu tô com muita fome Quero almoçar E nós vamos fazer isso aqui Cortar o peixe primeiro Que tá bom alto Que tá bom? É. Que tá bom alto Você pode subir E aí Então, A Que tá bom alto Que tá bom alto O trigozinho Vamos pegar o peixe Tá aqui certinho Os filézinhos E vamos jogar no trigo Deixa bem envolvido no trigo Vamos pegar todos os filézinhos Coloquei uma batatinha frita E vamos colocar agora O nosso peixinho no óleo Peixe fresquinho Temperado na hora A captura foi feita até meia hora Que a captura foi feita Aqui vamos almoçar Vem almoçar comigo Vem almoçar comigo Segura aí Mas olha como ficou O meu almoço Meu Deus Isso é por isso que eu pesco Gente Olha que coisa mais linda Maravilhosa de todos os tempos E a gente é claro Que vai ter que experimentar Né gente Olha aqui ó Tá muito bonitinho Tá muito bonitinho Muito cheiroso Não foi fácil pegar Não foi fácil pegar Mas vamos experimentar Um pouquinho de limão Já vamos despedir de vocês Comendo Essa delícia Tá bom? A batatinha frita E o peixinho frito Tá quente Mas tá muito bom Nó Gente Olha aqui ó Tempero bem rápido Tá? Se tiver na pescara E usa esse daí Tá bom? E não usa sal não Usa aginossal Galera Tá muito gostoso Tá uma delícia Carne branquinha Uma olhada Olha os pedaços Olha Esse aqui é a poção De um peixe só Tá? Que maravilha Tá bom pessoal Até a próxima aí Vamos ver se eu mostro Pra vocês outros pratos Mas eu gosto mesmo De um peixe frito Tá jóia? Olha que maneiro Muito bom né? Falou pessoal Vou deixar vocês Com água na boca aí E nós vamos detonar Esse prato agora No almoço Valeu pessoal Até mais O batatão Hum